Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago projetinho daqueles que a gente gosta rápido, prático e com materiais acessíveis. Se você é dessas como eu que adora esses projetinhos bem rápido e com materiais de fácil acesso, já deixe seu joinha e se inscreva no canal porque assim você não perde nenhuma dica, tá? E o legal desse projetinho é que você pode colocar na decoração da sua casa em vários locais, tá? Eu vou adorar saber aonde que você vai usar se você fizer esse projeto, tá bom? Vamos lá ao vídeo agora? Pra fazer esse projeto nós precisaremos de palitos de madeira, aquele pra fazer espetinho, vamos precisar de uma tinta, eu vou usar tinta preta, acrílica, você pode usar tinta spray ou você pode pintar da cor da sua preferência, tá? Uma alicate pra gente poder cortar os palitinhos e a cola quente. Depois que você decidiu o tamanho que você quer a sua peça, você corta os seus palitinhos. Eu tenho aqui oito palitinhos com 10 centímetros e quatro palitinhos com 16 centímetros, mas você pode fazer menor ou maior, tá? Agora usando a cola quente você vai fazer um quadrado. Eu já colei este daqui, tá vendo? Não tem mistério nenhum e agora eu vou colar esse aqui. Só tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Fizemos o nosso quadrado e agora o próximo passo é colar os palitinhos maiores, tá? Em cada junção aqui você vai colocar um pontinho de cola e colar os palitinhos dessa forma aqui, ó. Colei então os quatro palitinhos maiores e agora eu vou passar cola aqui e vou colar este outro quadrado aqui em cima, olha. Depois que você deixou a sua peça secar, agora é hora de pintar. Eu vou pintar na cor preta, aí a sua peça vai ficar assim, olha só. Essas duas aqui já estão secas e eu fiz mais duas que estão secando. Aí você tem a opção de colocar um vidro. Eu estou reaproveitando o vidro que vieram com salsichas. São os que eu uso no meu caixote. Inclusive, se você quiser ver o passo a passo de como eu fiz esses caixotes, eu vou deixar aqui em cima. É bem legal também. E aí eu coloquei um buquezinho de flores artificiais. Ah, essa opção também é super legal. Aqui eu estou também reaproveitando uma garrafa de jean. Essa garrafa de vidro, eu acho que ela é bem coringa. Tem um formato que eu adoro. E aí eu só acrescentei umas folhagens e eu amei. E essa sugestão aqui, que legal. Eu coloquei essa plantinha, porque era o que eu tinha aqui em casa. Você pode colocar a plantinha da sua preferência. Estou usando um outro potinho de miojo que eu tinha aqui em casa. Só que para dar uma cara nova no potinho, eu passei uma tinta spray dourada. E olha só que legal essa opção de você usar as quatro peças juntas. Eu coloquei aqui para que vocês possam ver nesse móvel de apoio. Vocês podem decorar um aparador, como também pode usar como centro de mesa. Aí é só você colocar umas flores mais curtinhas. E aí, o que vocês acharam? Super fácil de fazer, né? E fica um efeito bem legal. Eu adorei fazer. Espero muito que vocês possam recriar na casa de vocês. E se por acaso você quiser me mostrar a sua criação, eu vou deixar o meu Instagram aqui. É só você me taguear que eu vou dar uma olhadinha, tá bom? E por hoje é só. Muito obrigada por assistir. Um beijo. E eu espero vocês no próximo vídeo, tá? Tchau!